E hoje finalmente chegou o dia mais aguardado do mês que vocês tanto pedem Porque hoje nós vamos ver os erros e bugs mais satânicos que existem E além disso, teremos uma edição totalmente especial de God of War Então se você é um nobre já metralha e ajuda a bater um recorde de gostei nesse vídeo E se você ainda não é um nobre Se inscreve no canal clicando no botão de se inscrever aqui embaixo Toda semana tem vídeos muito loucos e vamos rumo a 2 milhões de nobres Vamos chegar lá Eu queria deixar um aviso antes de começar esse vídeo Que esses bugs, na verdade a maioria que aparece nesse vídeo, não são exatamente do jogo Alguns deles que eu vou mostrar nesse vídeo são bugs e erros intencionais Que foram descobertos e feitos por outros jogadores que queriam bugar o jogo todo Como por exemplo o que você nada no ar, que você atravessa a fase que está jogando Sem que os inimigos possam te alcançar Mas de qualquer forma, esses bugs não deixam de ser engraçados E agora sim, vamos ver esses bugs assustadores do God of War Quando você vai matar o Ares no primeiro God of War Antes de derrotá-lo, se você recebe um ataque indireto Algumas pessoas foram presenteadas com o Ares congelado O jogo não trava, mas você simplesmente não pode mais dar dano nenhum Ele fica todo duro enquanto nada acontece Todo duro E no God of War Ascension, você precisa pelo menos saber fazer mímica Pra poder zerar ele Mas é claro, só se o seu jogo estiver bugado Olhem só o Kratos lutando contra esses inimigos invisíveis Opa, deixa eu esfaquear esse bicho maléfico Deixa eu arrancar o pescoço do homem invisível Que viagem é essa, véi? Tá onde vem a minha? Em God of War 2, temos uma aula de natação com o Kratos Reparem só nesses movimentos bruscos feitos embaixo da água Girando mais que uma hélice Vocês estão ligados nas asas de ícaro, né? Que tem no God of War, que ajuda você a voar E no God of War 3, o Kratos abandonou as suas asas de ícaro E saiu voando em direção ao céu e o infinito Presta atenção Maluco simplesmente voou do nada Agora sim, ele pode chegar perto do sol sem derreter as asas E no God of War 2, numa maravilhosa e bugada luta contra Zeus Ele tá todo cagado ali no canto, triste E do nada brota uma perna bem no meio do vídeo Olhem só essa posição do Zeus Tá na posição do Krell Parece que ele tá abaixado, dançando na boquinha da garrafa Sério, olha só, tá agachado Vai descendo na boquinha da garrafa É na boca da garrafa E você ainda pode ouvir o som do Zeus sendo esfaqueado com a Blade of Olympus Sem nem ao menos nada ou nenhuma ação estar acontecendo E também no God of War 2 Temos até outro erro que lembra esse do Zeus Que na verdade eu não sei se é um cheat Muitos acreditam que se trata de um código Ou realmente um glitch Olha o tamanho desse Kratos Parece um boneco gigante Não, sério Olha só esses músculos Todo atrofiado, olha E em mais um dos passeios de Kratos pelo ar Um outro bug satânico do God of War 3 Deixa ele numa posição fetal Parece que tá dando uns espasmos violentos No fundo a gente ainda consegue ver a mão de Gaia E nesse templo aí, muito louco Onde você consegue fazer o puzzle do Guitar Hero O senhor espartano, o mito dos mitos, falha miseravelmente E além disso, a cabeça do Kratos parece um borrão Toda cagada, toda falhada Parece que tá com um blur em volta da cabeça O mais engraçado disso tudo é o som que esse bug provocou Cagou tudo o som das cordas do negócio Mas que caralhos é isso? O demente tá deslizando igual o Michael Jetson E fazendo um barulho satânico E no God of War 3, na batalha final contra Zeus A luta se torna contra o homem invisível E também, Kratos ensina como não morrer E lutar de uma maneira muito especial Rodando, como sempre Cuidado pra não ficar tonto Mas que porra é essa? O inimigo vai falecer só de enjoo O demente tá girando Mais que o peão da casa própria E lutando contra Gorgonas Kratos não fica petrificado de jeito nenhum Tá girando desgraçadamente e rebatendo tudo O demente tá girando Mais que o liquidificador satânico Vai acabar fazendo um buraco na terra Parecendo uma Beyblade Num erro escroto do God of War 3 Repare que o demente entra dentro da escada E os braços dele fica tudo mole, esticado Mas que que é isso? E percebam como Kratos adora ficar girando nos lugares Sabe aquele bug do Windows Que quando você arrasta uma janela Às vezes por falta de memória RAM ou sei lá Caga tudo O famoso erro em cascata Onde fica 900 janelas no desktop Parecendo um baralho Igual aquele meme do Vai chorar? Do The Walking Dead Eu acho que muitos de vocês já devem ter passado por isso E no God of War 3 Um erro escroto como esse Pode ser fatal Além de te atrapalhar enquanto você estiver jogando Você ainda pode morrer Sem ver nada Mas que diabos está acontecendo Parece que tem um monte de lombriga satânica na tela Faleceu E no God of War 3 remasterizado Antes do Kratos dar uma surra final no Poseidon Quando ele está lá deitado no chão O boneco do Poseidon começa a ter um ataque satânico O mais bizarro dessa cena É que isso tudo aconteceu E o Kratos não deu nenhuma risadinha Continuou putaço A gente sabe que o fantasma de Esparta Possui muitas habilidades Como num bug que ele fica girando embaixo da água Mas nenhuma dessas habilidades aquáticas Supera a de nadar no ar E é claro que essa habilidade É mais um bug satânico do God of War E na câmara ou chamber de Phoenix No God of War 2 Geralmente você tem que se proteger Para não tomar dano do fogo Mas uma coisa muito impossível aconteceu Simplesmente o Kratos surfou em cima de uma onda de fogo Dessa vez ele virou o surfista de Esparta Voar, voar Subir, subir Ir por onde foda-se Todo duro Ai que delícia voar Ai que delícia E se você assim como eu Ama os bugs satânicos Não deixa essa série morrer Eu conto bastante com o apoio e o feedback de vocês Então você já sabe né Compartilha esse vídeo com seus amigos Ajudem a espalhar ao máximo Para todos seus amigos E é claro Se você está assistindo até agora Deixa um gostei aqui embaixo Que logo logo teremos mais episódios Aqui no canal Valeu mesmo pelo apoio de sempre Tamo junto Eu vou ficando por aqui E até daqui a pouco Tchau 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 Tchau